Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo pra ver até onde o burro se faz de inteligente. Tá afim de comprar um Robuxinho com preço acessível, pivete? Então cola na própria Robux e usa meu cupom. Sem contar que lá também vende contas de Bloxfruit, então tipo, se você joga, tipo, tem diversas contas, tá ligado? Então tipo assim, só aproveita, moleque. O link tá na descrição, tá ligado? Tá aí na descrição. Sempre foi, tá ligado? Fugir do Capes no Roblox. Eu finalmente vou realizar esse sonho, tá ligado? Porque eu só queria fugir do Capes um dia e agora vai dar certo, tá ligado? Então tipo assim, vou entrar nesse jogo aqui de retardado. Enfim, né? Vamos fugir do Capes no Roblox. Tem aqui uma menina feia esquisita que vai fugir comigo, né menina? É, ela... Caralho, olha o pisante dela. Que eu estou transformando nessa menina feia? Tá, beleza. Vamos dar uma olhada no Capes aqui, ó. Capes, centro de atenção psicóseis. Neymar, tá ligado? Tem aqui um carro, né? Esse aqui foi o meu carro que eu cheguei, tá ligado? Pra eu chegar aqui no Capes. Na verdade... Pera, se eu tô fugindo do Capes, por que eu tô entrando? Ah, não sei, né? Vai, vai. É a primeira vez assim, eu sou meio louquinho, tá ligado? Tem uma cadeirante aqui. O que ela vai falar? Se eu fosse você, não entrava aí. Por quê, cara? Sai da frente, menina. A Saurokido está fora de si. Ela está há muito tempo sem comer seu scat. Ela está agressiva. Tenha cuidado. Oxi, caralho. Tem mais pra cá. O que é isso aqui? Bem-vindo ao Capes. E a Igora... A Igora que tá aqui, velho. Que é isso, velho? Caralho... Meu Deus do céu, cara. É a Igora que tá aqui, velho. A menina comendo rato aqui, mano. Meu Deus do céu, a menina comendo rato. Aí, peraí. Deixa eu ver agora. Você está longe demais. O que você quer, velho? Aí, velho. Me dá... Não dou. Não vou dar. É só meu. Oxi, caralho. Que porra é essa, velho? Vai, eu vou entrar nessa pra... Essa que é a menina do Capes? Oi, velho. Aqui é a Jane Frey. Preciso falar com você. O que você precisa me falar aqui? Se a Oris está fora de... Ah, mesma coisa que falou lá. Ah, tá. Calma aí. Cuidado ao passar das barras. Sua missão é achar o código em uma das salas na porta. Ah, muito fácil, parceiro. Vai. Cadê? Tá, não era aquela porta, né? Então é essa outra porta aqui. Deixa eu ver se é... Ai, calma, 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 calma. Abre porta, abre porta. Eita, caralho. Como é que eu vou passar aqui? Nossa, bicho burro da porra, meu irmão. Aqui, ó. Pega... Pega a manha do pai. Pega a manha do pai, ó. Pega a visão. Deixa eu entrar nessa outra porta. Que isso? O que que é o meu? Aqui, ó. Nossa, velho. Tomei um susto e não muito mostrar. Open, open the door. Aí, aí, galera. Terminei já. Fugi do Capes, galera. É isso aí. Não tem porra nenhuma aqui, velho. Ah, dá teu cu, meu irmão. Porra. Porra! Deixa eu ir pra lá, então. Sai, menina. Porra. Ih, ele vai realizar essa piqueira. Mas o que que é o meu? Ah, meu. Ah! Deixa eu entrar nessa outra casa aqui. Nessa outra sala, na verdade. Vou ver se tem alguma merda aqui. O que que tem aqui é pra escalar essa merda? Nossa, que negócio fácil do caralho, hein? Puta que pariu. Isso aqui é pra uma criança de 80 anos. Porra, tá mal... Pô, mas também bota o negócio fake, caralho. Ah, dá teu cu, menor. Vou tentar de novo essa praga desse jogo ruim. Aí. Agora deu, caralho, pô. A menina também vai errar, ó. Não errou, caralho. A menina é pro player mesmo. Igual eu. Aí, o que que tem aqui? Abre a porta ou acerta. Ah, o código. 1509. 1509 o código. Deixa eu ver se essa menina é caindo. São lá, não tá mesmo. Vai, bora lá. E essa simpatia justamente... Ah, ela tá me seguindo. Eu vou morrer. 1509. Aê, caralho. Fugi do Capes, moleque. Isso é... Depois eu fugi do Capes. O que que vai acontecer com... Ah, tem que passar por aqui. Meu Deus. Eu tô realmente... Caralho, fala aí, gol. Porra. O Capes é assim? Eu não sabia que o Capes era assim, não, meu irmão. Aí tem o quê? Quem é só desgrama feia do Capes? Isso aqui, dá pra entrar? Eita, porra. É pra eu escolher? Oxi. Caralho, meu irmão. Esse aqui é o quê? Não dá pra entrar nesse. Nem nesse. Nem nessa. Nem nesse. Nessa. Nesse. Nessa. Não dá pra entrar em nenhum, véi. Só naquele lá que dá pra escolher o cabelo. Que bosta. Nem no refeitório dá pra entrar. Ah, tá. Ó, tem a dica de como sair da sala e estar em algum diálogo com as personagens da sala. Ó, aí vamos ver então. A Nick Minaj. Bem-vinda à nossa cantina. É, como eu saio daqui? Haha, não sei. Beleza. Ariana Grande, é você? Yeah! Ai, caralho. Isso aqui. Hi, como eu saio daqui? É fácil. Procure o local que a luz não chegue. Como assim procuro o local que a luz não chegue? É aqui? Nossa, que... Que merda! Bosta! Nossa senhora! Puta que pariu. Que negócio fácil da... Finalmente eu vou fugir do CAPS, mano. Cê é louco. O que você está fazendo aqui? Eu não sei aonde eu estou. Você está no antigo CAPS. Ele foi esquecido depois da reforma lá em cima. Tenha cuidado. Alguns pacientes usam esse lugar como esconderijo. Tá, né? Vamos lá. O código da porta está em algumas da sala. Como que eu desmuto o bagulho, véi? Porque ficou mutado. Ah, tá. Então eu tenho que entrar em todas as salas agora? Pra achar a merda do código? Ah, dá teu cu. Sai daqui, menina. Porra, sai. Vai pro que induz o inferno, inferno. Sai debaixo de mim, dia raboche. Agora deu caralho. Quer ficar em cima dos outros. O código é 1912. Ah, beleza, mas... 1912. Tá, deixa eu ir lá. Ah, isso fudeu. O policial desgraçado. 1912. 1912. 1912. Ela não pode sair dali. Se ela me vê, eu estou lascado. Eu acho que ela não me vê, não. 1912. Nossa, mano. Eu não sabia que fugir do CAPS era... A experiência de fugir do CAPS era assim, não, véi. Que foda, tá ligado? Aí tem o quê? Tem a Monalisa ali. Ah, não é a Monalisa, não. Fundadora do CAPS. Ela que foi a fundadora do CAPS? Nossa, que incrível, cara. Se eu não jogar esse jogo aqui, eu não ia descobrir que realmente existe uma fundadora do CAPS, tá ligado? Misericórdia. Que porra é essa aqui, véi? Meu pai amado. Meu Deus do céu. Não acredito que eu estou vendo umas coisas dessas. Meu Deus, faz tanto tempo que não vejo outra pessoa. Ah, olá. Quem são essas fotos? Ele são as antigas para apertar a do CAPS. Ah, tá, sim. E aí, acabou por aqui mesmo? É isso, então? Eu fugi do CAPS? Cadê? Como que eu fujo do CAPS? Ah, ali, ó. Não, não é ali, não. Como que eu vou fugir do CAPS? Misericórdia. Será que é para lá? E se eu não for para lá? Acabou. Eu fugi do CAPS, não é? É isso aí mesmo. É só... Meu Deus, que banheiro é esse? Ah, não. Tem mais coisa para cá. Meu Deus do céu. Procura a saída no esgoto. Beleza, beleza. Nossa, que mulher linda, hein? Meu Deus do céu. Delícia de mulher. Ah, tem uma mulher ali maluquinha, né? Que provavelmente quer me matar. Mas eu não vou deixar isso acontecer, porque eu sou fugitivo do CAPS, tá ali? Oi, moça. Tudo bem? Que você é minha amiga? Ô, moça. Por que você está com a faca, moça? Ô, moça. Para, moça. Para! Para, rapaz. Por que ela está me seguindo? Para, velho. Sai. Sai de perto de mim, mano. Corre, boneco. Caralho. Essa louca do caralho aí, ó. A saída é aqui? Se não for aqui, meu irmão. Corre, corre, corre. Onde que é a saída? Para fugir do CAPS, meu irmão? Mas que história louca do caralho, né? Primeiro eu entrei em um CAPS, que era do CAPS, que era outro CAPS, que era a reforma do CAPS, que não sei o que do CAPS. Não, não é aqui também. Meu Deus do céu. Onde é que fica essa saída desse CAPS, meu irmão? Puta que pariu. Eu não aguento mais ficar aqui nessa porra. Me botaram aqui, porque eu simplesmente falei que eu tenho um borderline, tá ligado? Eu não sei nem o que é borderline. Ah, beleza. Vou ficar aqui muito tempo, né? Eu espero que eu saí, meu irmão. Tá, entramos no esgoto, né? Entramos literalmente no esgoto. Agora é pra cá, né? Nossa, parece que eu tô fugindo da prisão. Não tô fugindo do CAPS, não. Tô fugindo da prisão aqui. Aí os toletos de bosta no chão. O jogo mal feito, né? Eu acho que quem fez esse jogo... Porra, escada ruim da miséria, velho. É o que? Tem um enigma pra subir essa escada? Aqui, ó. Procure uma saída daqui. Nossa, tô lento de bosta no chão, né? Ah, uma saída daqui vai ser fácil, parceiro. Eu sou experiente em sair do CAPS. Que porra é essa se mexendo aqui? Que suja essa risadinha diabólica. É, eu acho que é pra cá, ó, a saída. Porque tem uma porta aqui. Tá, não é pra cá. É pra cá mesmo. Nossa, que fácil, velho. É muito fácil fugir do CAPS. Se fosse fácil assim... Se eu soubesse que era fácil assim, eu já teria ido. O que é isso, meu parceiro? Ponto, ponto, ponto. Meu Deus, toda hora eu tenho que achar uma saída no CAPS, velho. Acho uma saída do labirinto. Ah, esse labirinto... Nossa, desgraçada do cara. Toda hora eu tenho que achar a porra de uma saída nessa porra, porra. Não aguento mais. Sai daqui, ô miséria. Sai. Miséria. Ela corre muito rápido, velho. Ela tem que... Aí, ela parou de me seguir agora. Agora eu vou achar a saída tranquilamente. Tranquilamente, tá ligado? Eu vou fugir do CAPS aqui, tá ligado? Porque, tipo assim... Olha lá, eu falei... Já achei a saída já, filho. Eu sou muito foda, tá maluco? Nossa, se eu morrer, eu vou ter que voltar tudo, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui, velho. Calma. Ó, só no piquezinho dos Cri, ó. No pi... Pi... Piquezinho dos Cri... Eu... Direi... Nossa, eu não acredito que eu fugi do CAPS. Eu fugi mesmo? Eu ainda ganhei um emblema de fugir do CAPS. Carai, que zica, moleque. Aí, depois que você foge do CAPS, é literalmente isso aqui, ó. Você vê a vida como... Como alguém normal, tá ligado? Eu acho que é isso que o jogo quis passar, tá ligado? Ah, eu fugi do CAPS, meu Deus. Olha como eu sou feliz agora. Antigamente, eu era depressivo. Hoje, eu sou... Ossirivo B. É que é depressivo, ao contrário. Ah, eu tô com fogo no cu. Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou me jogar de uma... Oh! 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 Aaaaaaah!